Eu sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vós ama Oh, oh I believe we can hear Oh, I believe we can make you score And feel the faith alive I am high A CIDADE NO BRASIL